A CIDADE NO BRASIL 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 Então, agora podemos ver o blogger durante o trabalho. Então, como é a expressão sobre o aboneer? Então, como é que se mantém? Não, eu não posso ver. Nós não podemos ver. Nós não podemos ver. Nós queremos ver como é que... Como é que as pessoas tentam seguir com um... 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 Já não era mais um amigo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá para o programa também não foi. Porque não podemos ver se achar que não podemos ver. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Mas, depois de uma camada, o que é, o que é o dia seguinte. O que é o dia seguinte. Agora, até o dia 5.00 depois, ele tem um tempo para dar. O dia seguinte, o dia seguinte, mas não podemos ver no momento mas não podemos ver no momento mas não podemos ver agora vamos ver no borde . . . E aí o que eles fazem um comida? E aí o que eles fazem? E aí eu tenho um dia a cara de e-mail. E aí eu preciso fazer aquilo. Então vamos fazer isso. Depois de atenderam direitos em Tahrana. Quando eu me levaram a ristorante eu tenho uma casa. Quando eu era o bairro, eles são muito grande eles têm muito vegetariano. Até pizza. Pizzas que estão em todos os lugares do mundo é vegetariano. Aqui estão muitos restaurantes não têm pizza, pasta, espagueti não têm muita coisa. Mas é que eu vou fazer essa pizza margarita. Eu não sei agora. É uma coisa mais rápida. Por exemplo, você só vai fazer espagueti com soz gorge. Se você quiser, todos os ingredientes. mas agora em Almano, todos os lugares, todos os restaurantes são muito mais vegetariano até McDonald's, Burger King, todos os lugares são vegetariano que realmente é o dia melhor, eu tenho mais de cada vez e eu tenho mais de cada vez mais de cada vez e eu tenho mais de cada vez mais de cada vez mas isso não é muito importante para o corpo O que é que é isso? É isso aí, tem um pouco de luz. Todos os dias de malvorenticos, não conseguem verão. E... 1h30min, eu acho que é um problema. Foi na hora que eu fiz na noite. Agora, vamos ver se pode ver algo aqui. Mas a gente tem um estacionado, mas a frente vai ver a mesma. A gente tem um acentador. A gente tem um acentador. Aqui tem um acentador. Então, vamos para o parque, mas estamos em um acentador. Portanto, o que você pode estar em casa. Você pode ver que o homem não está em casa. Realitário. Mãe, Mãe, Madonna. O que é isso? Tudo bem, tudo bem. Bem, o que é o que é? É um dia que está indo para o dia. Aqui está o dia de Tariq. Nós estamos indo para o dia 2 de março. É muito bom. Por exemplo, uma série de pôlis. Mas é um dia mais rápido. É uma coisa mais rápida. Hoje é um dia, onde está. Nós queremos ver aqui. Um dia em dia, A gente não se senta em casa Não há uma janela de um monte de luz Não tem um monte de luz A gente não se senta Mas a gente já estava A gente não se senta A gente não se senta Mas a gente não se senta É isso aí Mas eu acho que a gente não se senta Mas eu não sei se senta Mas agora Não se senta em semana vou ficar com esse jeito hoje virou na hora de ir com o encontro Então eu acho que eu vou chegar a hora de ficar aqui, eu acho que eu vou chegar em casa é muito louco porque o estado é muito turístico então eu acho que o estado turístico é assim por conta eu vou olhar para tudo aqui é todo o estilo é ae eu vi e eu vi e eu vi eu vi Eu estou aqui e estou aqui e eu estou aqui e não vou abrir uma tira, então eu vou falar sobre isso. Eu vou comprar uma tira, então eu vou comprar uma tira, eu vou comprar uma tira. era um café de maio com uma louca a café com uma louca no sul do Flores o tempo pode causar uma chance de terraria que tem uma torta de bala isso é realmente bom a hora já começou já está começando ele foi 8 acho que tem dois horas que precisamos levar mas não é tão forte sim, vamos lá Então, a última palavra para o carro. A máquina é boa, por favor, eu gostei muito doce. A máquina foi feita no dia, e o dia foi feita no dia. Não conseguiu, não conseguiu. Não se liga, não se liga. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? para... ... 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 Sim, exatamente. سقوط اجسام به جرمشون رفت نداره. یعنی نسبت مستقیم با جرمشون نداره. خب تیه تحقیقات من قبل از این که بریم برژه پیزا من یه سری تحقیقاتی به عمل آوردم و متوجه شدم که اصلا معلوم نیست که یه چین داستانی صحت داره یا نه برای این که فقط یکی از شاگرده گایله این حرف رو زده و گفته که استاد چین کاری انجام دادن ولی خود گایله هیچ جایی چین چیزی نگفته و ننوشته در نتیجه واقعا صحت و سقم داستان چندان مشخص نیست. روز آخر سفره دیگه ما صبح زود پا شدیم و داریم میریم بودو بودو سبونه بخوریم و بریم به اسکای قطار که بریم به شهر بولونیا چون میگم از فلورانس به برلین مستقیم پرواز نداره ما از بولونیا آمدیم و بریم به بولونیا که از اونجا برگردیم به برلین خب ما رسیدیم به فرودگاه که برگردیم به برلین حتما سفر به فلورانس و کلای منطقه توسکانی توسکانا رو بازم میذاریم توی برنامه همون برانکه خیلی جاهای دیدنی هستن اینجا که ما متسطفانه توی این فرصت 3-4 روز وقت نکردیم بریم ببینیم خود فلورانس دوتا موزه خیلی معروف داره که هر کدومشون یه روز فکر میکنم وقت میگیره که آدم بخواد بره ببینیتشون خلاصه که خیلی دیدنی ها اینجا هست طبیعت خیلی زیبایی داره و ما حتما برمیگردیم به اینجا امیدبارم که شما از این ویدئو خوشتون اومده باشه و اگرکه این تاروده خوشحالم میکنیم ویدئو رو لکش کنین عضو کانال یوتیوب هم بشین یا توم نره دکمه سابسکراب و کلیک کنین و تا ویدئو بعدی علیویدرچی